Ficha técnica Del Rey Scala, preço, fotos, desempenho e consumo Configuração, Ford Del Rey Scala, versão GLX, ano 1985, cor cinza metálico Em 1985 recebeu novo facelift, como nova frente mudanças no interior Passou a ser oferecida em duas versões GLX e guia O Ford Del Rey Scala emplacou 3.654 unidades no ano de 1985, números modestos Sendo que modelos bem mais caros como o Chevrolet Caravan Emplacaram quase 8.500 unidades no mesmo período No segundo semestre de 1985, chegaria seu principal concorrente o Volkswagen Santana Quantum E o mercado das peruas no Brasil ficou dividido da seguinte maneira Modelos compactos, Fiat Panorama, Chevrolet Marajó e Volkswagen Paraty Modelos médios, Ford Corsair Belina, Volkswagen Santana Quantum, Ford Del Rey Scala Modelos grande e forte, Chevrolet Caravan Desempenho Estabilidade, a suspensão muito macia que por um lado dava muito conforto Por outro lado deixava o carro instável em curvas de alta Outro problema da suspensão muito macia era que facilmente os amortecedores traseiros atingiam o ponto zero, bastava quatro adultos e alguma carga no porta-malas O motor, utilizando o motor Ford CHT 1.6 de 71,6 cv, era confiável, com um torque bastante suave em baixas e médias rotações, mas para um modelo de médio porte de luxo, falta fôlego As manutenções preventivas e corretivas eram de um modelo de alto custo Câmbio O câmbio manual de cinco velocidades era um dos melhores do mercado Engates precisos e macios, mas o barulho na hora do engate da ré causava desconforto Retomadas e ultrapassagens Com no máximo dois passageiros e porta-malas sem muito peso era eficiente e seguro, mas com carga útil máxima de 470 kg, perdia fôlego e era bom negociar bem as ultrapassagens em pistas de mão dupla Consumo, para o motor de quatro cilindros a álcool de um carro de médio porte, fazer 10,5 km por litro na estrada, era considerado dentro dos padrões para a época Ficha técnica, carroceria, SW, porte, médio, portas, 2, motor, CHT 1.6, cilindros, 4 em linha, posição, longitudinal Combustível, álcool, potência, 71,6 cv, peso torque, 87,90 kg por kg frossa metro, cilindrada 1.555 cm³, torque máximo, 11,9 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto Potência máxima, 5.000 rotações por minuto, tração, dianteira, alimentação, carburador, direção, hidráulica Câmbio, manual de cinco velocidades com alavanca no assoalho, embreagem, monodisco a seco Freios, freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras, peso, 1.046 kg Suspensão dianteira, independente, braços sobrepostos, mola helicoidal, suspensão traseira, eixo rígido, mola helicoidal Cumprimento, 4.520 mm, distância entre eixos, 2.438 mm, largura, 1.659 mm, altura, 1.351 mm Aceleração de 0 a 100, 11,9 segundos, velocidade máxima, 170 km por hora, consumo, cidade 6,5 km por litro, estrada 18,2 km por litro Autonomia, cidade 409,5 km, estrada 661,5 km, porta-malas, 569 litros, carga útil, 470 kg, tanque de combustível 63 litros Preço atualizado aproximado, R$ 223.238 Preço atualizado aproximado se refere apenas a uma estimativa de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Motor Tudo, somos todos um só